Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Espero que sim E nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como estar criando uma lista de melhores amigos para o Instagram Onde lá você vai ter somente as pessoas que você quer que vejam suas publicações no Stories É uma maneira muito fácil de você estar fazendo isso E se liga no vídeo, espero que vocês gostem Mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, bora pro vídeo Vocês vão abrir o Instagram de vocês E logo em seguida vão vir nessas três barras que tem aqui em cima E aqui vai ter amigos próximos Vocês vão apertar e vão apertar em começar E logo em seguida vocês vão apertar nessa loupazinha que tem aqui em cima E vão procurar as pessoas que vocês querem para estar adicionando os melhores amigos de vocês Pronto, pesquisei, adicionei duas pessoas já A sua lista de melhores amigos já vai estar criada Você vai estar postando coisas no seu Stories do Instagram E somente aqueles melhores amigos irão poder estar vendo Então espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo aqui no canal Tchau 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 Tchau